Olá, muito bom dia! Bom dia pra todo mundo que tá ligadinho aqui no SBT Interior, a TV mais feliz do Brasil! O nosso Bem na Hora está começando ao vivasso, 11 horas da manhã, quase 11 e 1, e nós estamos ao vivo nesta segundona com você. Aliás, como é que está o seu estado de espírito, hein? É uma boa pergunta pra segunda-feira, né? Você iniciou a sua semana cheio de gás, de energia, ou você já está meio cabisbaixo, desanimado, sem ânimo, pensando assim, ó, semana comprida pela frente, muita coisa pra fazer, muito problema. Ó, presta atenção, seja qual for a sua dificuldade, ela tem solução. Só que pra isso, você tem que ir à luta, partir pra cima, senão as coisas não mudam. E eu comecei o programa de hoje falando sobre isso, porque a reportagem que nós vamos mostrar conta a história do Leandro, o dono de um salão de beleza de Votorantim, que decidiu melhorar a vida dos moradores de rua. A vida de quem não tem onde morar não é fácil, e as dificuldades acabam ficando visíveis. Mas para o Leandro, devolver a dignidade a quem mora na rua, virou uma missão de vida. Mas mesmo assim, todo dia, todo dia, faz tempo que eu não tomo. É difícil, né? É difícil, muito difícil. Então, a gente tem o nosso projeto, a intenção é ajudar você a se enxergar do modo que você já não se enxerga mais, né? Entendeu. Você vai lá, você vai mudar totalmente o seu visual, vai voltar com o visual totalmente novo. O Leandro leva os moradores para o salão, onde eles são transformados. Na verdade, onde eles voltam a ser como eram, antes de irem para a rua. Aqui, o passado não é importante. O trabalho do Leandro é dar autoestima e, de alguma forma, melhorar o presente e o futuro deles. Então, acontece muito choque, porque todo procedimento que eu faço é feito de costa para o espelho. Eles não veem nada que eu faço. É eu que escolho tudo, desde a finalização, desde roupa, tudo. Eles vão se encontrar com eles mesmos depois de todo o processo. Daí, é aí que bate o choque da realidade e faz com que eles não consigam voltar para a vida real, que é o mundo das drogas. O resultado final é sempre impressionante e, acreditem, a maior mudança que o Leandro consegue não tem nada a ver com a estética desses clientes para lá de especiais. O Bem na Hora de hoje já está no ar. É, gente, nesse trabalho aí do Leandro, é claro que a primeira mudança, o primeiro impacto é o visual, né? Mas, a partir daí, muitos acabam percebendo quem são de verdade, quem são eles de verdade. E o Leandro ajuda a reaproximar esses moradores de rua das suas famílias. É um trabalho que não começa no salão, não termina no salão, né? Ele segue pela vida dessas pessoas. É lindo, gente. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar os detalhes para vocês, porque agora, é claro, que eu preciso chamar ela. A mulher que vai para a balada com um prendedor de roupa e ela não percebe. Renata Demorou! Demorou, 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 mas minha vida me orou. Bom dia, tem algum prendedor aqui? Hoje não tem, tem só o microfone aqui atrás. Chote sua, chote sua. Bom dia para você, gente. Não é mentira. Ele falou isso porque aconteceu isso na semana passada, né? É, passada? Na semana passada, é. Eu fui para a balada, eu saí para jantar com os meus amigos e essa pessoa estava junto. Quando eu percebi, tinha um prendedor nos meus shorts. Prendedor estava aqui. Eu vi que tinha um negócio incomodou. Mas o que é isso? Ela estava presa na minha roupa. Eu sei o que aconteceu. Eu puxei do varal e ele não precisava passar. Então o prendedor veio junto com a roupa. Veio junto. Mas quem é que nunca saiu de casa, por exemplo, com uma roupa do avesso? É, aí, ó. Com um chinelo de dedo andando ali na rua, a chinela arrebenta. Já aconteceu. E você é longe da sua casa. Gente, quem? Vida adulta é isso aí, cheia de armadilhas. Além de boletos, tem armadilhas. E você sabe que eu vou te contar uma coisa. Uma vez eu fui passear no Calçadão. Era um sábado de manhã. Nada podia dar errado. Sábado de manhã, passear no Calçadão. Ali perto da Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, meu chinelo arrebentou. Chinelo de dedo, né? Cadê o chinelo? Esse. Aí quem estava comigo foi buscar um chinelo para mim. E eu fiquei sentado na frente da Caixa Econômica Federal. Com o chinelinho ali, parado. Porque não dava para andar com ele. Eu vou esperar voltar. Daqui 10 minutos, chegou. Nesses 10 minutos, apareceram pessoas, parentes, conhecidos. Aí eu tinha que sair andando. Falei, gente, olha o que aconteceu com o meu chinelo. Não teve jeito. Arrebentou o chinelo. Mas acontece, demorou. Você sair com o prendedor, foi a primeira vez que isso aconteceu? Não, gente. Direto aconteceu alguma coisa comigo. O prendedor foi de menos. É. Se bobear, a gente sai com o cabide. Indurado aqui atrás. É porque ninguém mora comigo para ver o que eu faço. Eu coloquei alvejante. Aonde? Na máquina de lavar. Ah, é porque você quer ir na sopa. Não. Aí manchou todas as minhas roupas. Vixe! Ai, meu Deus do céu. Você já esqueceu o bolo no forno? Isso é normal. Já. Comida, já fui fazer café. Coloquei o caneco. Coloquei só o caneco, esqueci da água. E você já fez fazer o café, esquentou a água e não tinha pó? Já, direto. Então, meu amor, passou dos 30 a 35. Se a gente não passou por isso. É isso que acontece. Problemas. Eu perco o carro de estacionamento do supermercado. Eu também. Então, tranquilo. Aliás, um dia eu parei o carro num lugar que eu não costumo parar, aqui na frente da TV. Na hora que eu saí, eu achei que tinha roubado o carro. Acontece de... É raro, mas acontece sempre comigo. Ai, meu Deus do céu. A gente fica denunciando a nossa idade aqui. Mas vamos contar a história de hoje? Vamos, Flavizone. Então, agora a gente vai até a cidade de Votorantim, aqui no interior de São Paulo. Votorantim é do ladinho de Sorocaba. E é nesta cidade que vive o cabeleireiro e empresário Leandro. E é também onde ele colocou em prática um projeto maravilhoso. Isso mesmo. O Leandro, ele percorre a cidade procurando moradores de rua. E para os que topam, o Leandro leva eles lá para o salão dele e dá toda uma mudança de visual. Mais do que isso, viu? Ele devolve a dignidade para cada uma dessas pessoas. E essas transformações, gente, são transformações de vida. É o que a gente vai ver agora. Este homem que está revirando o lixo é o Valdez, de 35 anos. Ele foi abordado pelo Leandro, que está gravando essas imagens. O Leandro tem um projeto social que muda a vida dessas pessoas. Ontem eu tomou banho na chuva. Eu ia fazer com as nossas semanas que eu não tomava banho. É, então. Aqui está o parceiro nosso, que ele deixa nós tomar banho na casa dele. Inclusive, às vezes, enquanto a gente dorme lá. Mas banho mesmo assim, todo dia, todo dia faz tempo que eu não tomo. É difícil, né? É difícil, muito difícil. Então, a gente tem nesse projeto, a intenção é ajudar você a se enxergar do modo que você já não se enxerga mais, né? Entendeu. Você vai mudar totalmente o seu visual, vai voltar com o visual totalmente novo. Depois de uma rápida conversa, Leandro convida um morador de rua para uma transformação. Quem topa recebe um kit higiene, toma banho e tem o visual renovado. Eu vou mostrar para quem achou que terminou. Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só para impressionar. Eu estou montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu. Que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente para operar. Com os olhos da fé passeia a enxergar. Algumas horas no salão e esse é o novo Valdês que surge diante do espelho. O antes e o depois é impressionante. Nossa, estou me sentindo bem. Outra pessoa, estou vivo de novo. Estou vivo de novo. Graças ao Senhor Jesus. E a vocês, né? Deus abençoe o trabalho de vocês. Que jamais o Senhor Deus permita alguém atrapalhar o caminho de vocês. Deus abençoe. Amém. Há seis anos, este trabalho faz parte da rotina do Leandro, que é o dono do salão. Ele resolveu olhar com mais carinho para as pessoas que parecem invisíveis para a sociedade. Nesse projeto a gente procura pessoas que estão em situação de rua, que querem uma mudança, né? Que querem voltar para a vida, mas não tem força, não tem apoio. Eu trago para o meu salão, ele se alimenta, ele toma um banho, a gente corta cabelo, faz a barba, a gente dá roupa. Além da mudança de visual, Leandro ajuda de outras maneiras. Algumas pessoas em situação de rua têm desavenças familiares ou precisam de internação para se livrarem de algum tipo de vício. Nesse meio termo eu vou aconselhando, entrando na mente e ao mesmo tempo procurando a família dessa pessoa. Se há algum problema familiar a gente tenta conciliação. E se for um problema de internação a gente consegue internação, no entanto que eu pago particular seis clínicas para seis pessoas diferentes, para não deixar eles voltarem para a rua, porque depois do processo normalmente eles não querem voltar para a rua. O Leandro encara esse projeto como uma missão de vida. Porque eu trago eles dentro do meu carro, o cheiro é muito forte, a gente chega a passar muito mal. Eles tomam um banho no meu banheiro, eles comem na minha mesa, como se fosse um parente meu, uma pessoa normal, não tem diferença nenhuma. Não é fácil, mas é a missão, né? Histórias como a que vamos contar agora se repetem com muita frequência. Este é Marcos, de 40 anos. Ele vive em situação de vulnerabilidade social e também luta contra o vício. Olha que bom você ver que está bem. É muito bom o seu trabalho. Que bom, Marcos. Você está vivendo a reciclagem ainda. Estou vivendo a reciclagem. E o vício, continuou com o vício ainda? Ah, estou meio devagar. Está mais devagar? É, que eu quero montar uma horta comunitária ali, onde eu estou ali, preciso de ajuda. Ah, você está montando uma horta comunitária. Marcos foi levado ao salão e teve uma mudança completa. Marcos foi levado ao salão e teve uma mudança. Marcos foi levado ao salão e teve uma mudança. Gostou do resultado? Adorei. Foi bem tratado? Bem tratado. Visual novo, look novo. Está tudo molhado na chuva, agora já está sequinho, né? É. E agora é só correr atrás do progresso, né? Verdade. Deus abençoe mesmo pela oportunidade novamente, de novo, para receber essa ajuda aí. Poxa. Sentindo maravilhoso, mas leve, né? Isso aí. Então obrigado mesmo. De nada, Marcos. Acontece muito choque, porque todo procedimento que eu faço é feito de costa para o espelho. Eles não veem nada que eu faço. É eu que escolho tudo, desde a criminalização, desde roupa, tudo. Eles vão se encontrar com eles mesmos depois de todo o processo. Daí é aí que bate o choque da realidade e faz com que eles não consigam voltar para a vida real, que é o mundo das drogas. Como que geralmente é a reação das pessoas quando se veem com o cabelo cortado, com outra aparência? Ah, já aconteceu de algum, já aconteceu de desmaiarem, já aconteceu de chorar muito. Porque eles não percebem, parece que cria uma camada na frente da visão deles, que eles não enxergam eles do jeito que eram. E tem casos que a gente fez aí que chega a assustar a gente mesmo, se assusta com o resultado que dá. Esse projeto social não pode parar. E para isso, Leandro também precisa de ajuda. A gente precisava do apoio da cidade, do comércio local. E é difícil, porque, que nem você falou, as pessoas de voos realmente são invisíveis. Muitas vezes são julgadas como ladrão, como sujeira para a cidade, mas não, são pessoas que dá para resgatar, dá para trazer de volta. E a gente se surpreende, porque eles são tão inteligentes, são pessoas tão capacitadas que até eu esqueço que eu ajudei. Acontece muito, né? Então precisava muito, se a pessoa pudesse entrar na nossa rede social, no Instagram nosso, que é leandromatias1984, eu ajudaria bastante para poder fazer com que as pessoas entendam o trabalho, o contexto dele, né? E que novas transformações aconteçam, como a que mudou a vida do Valdez. do Marcos, do Robson, da Daniele, do André, e de tantas outras pessoas que precisam apenas serem vistas. O sonho de Deus jamais vai morrer Meu Deus do céu. Eu falei assim, gente, eu choro por conta dessa música. E realmente aí a gente está falando de transformação, né? A primeira transformação é a visual, porque vivendo nas ruas, nem sempre essas pessoas, elas têm uma condição de tomar um banho, de fazer a sua higiene, de cortar o cabelo, de fazer a barba. E essa condição começa a esconder quem eles são realmente de verdade, né? Tanto é que alguns nem se reconhecem ali, né? E é por isso que a gente vai destacar aqui no telão essa transformação, que é a estética e a autoestima, né? Vamos mostrar agora? Vamos! A primeira vai ser a do Valdez, né? Vamos ver o Valdez. Olha aí o Valdez. Gente, pode encher a tela com o Valdez. O Valdez tem 35 anos. 35 anos. Gente! 35 anos demorou. Olha como ele estava e agora como ele ficou depois da transformação feita pelo Leandro. É outra pessoa. É outra pessoa. Não dá pra dizer que o primeiro Valdez tinha 35 anos. Parece que ele tinha 450, não é? Ele ficou muito bonito mesmo. Pois é. E esse aqui, ó, é o verdadeiro. Esse, o nevou, né? Que a gente fala nevou, é o verdadeiro Valdez. O Valdez é esse aí que está nevado. Agora vamos ver a transformação do Marcos que tem 40 anos. Olha aí, o Marcos de 40 anos de idade. Gente! É outra pessoa, gente. É outra pessoa. O Marcos, ele também vivia nas ruas, também teve essa toda dificuldade de onde tomar banho, de cortar o cabelo, de fazer a barba. E olha aí como que ele é de verdade. Tá vendo? Agora a gente vai ver, sabe quem? O Robson, de 52 anos. Olha só como ficou a transformação dele. Olha só. Gente, nem parece que ele tem 52 anos. É outra pessoa também. Gente, o Robson, de 52 anos. Gente, é outra pessoa. E você vê que eles ficam com um olhar, assim, de confiança. É verdade. Parece que eles ficam mais confiantes, né? É verdade. Você vê? E você falou uma coisa que é muito interessante, demorou. O olhar, ele veio naturalmente. Naturalmente. A transformação acontece e o olhar se modifica naturalmente. É isso mesmo. Parece mais autoconfiante. Parece mais autoconfiante porque quando eles estão nas ruas, eles se sentem invisíveis, na verdade, ali eles foram vistos, né? Então eles têm a vergonha até de olhar para a pessoa. Então, olha ali. Ele olhou para a câmera, encarou a câmera e tirou a foto. É isso mesmo. Agora vamos ver a Daniele, que tem 45 anos. Olha a Daniele, gente. É outra pessoa também. E ela ficou linda, maquiada, né? Com esse batom. Linda. E mudou o olhar também. Mudou o olhar também. Ali ela estava com um olhar bem triste, né? E no outro já um olhar para cima. É, isso mesmo. Mudou a energia da pessoa. E a gente vai ver o André agora, gente, que tem 52 anos. Cadê o André? Cadê? Ah, o André também apareceu na reportagem. Olha só, sem a barba. Sem a barba. Essa barba grande, né? Outra pessoa. Cabelo cortadinho. Muito bom, muito bom. Sobrancelha feita, né? Sobrancelha feita, realmente muda a pessoa, né? Então, depois de ver essas transformações visuais, que são extremamente importantes, agora nós vamos falar das outras transformações que o Leandro faz. Porque cada morador de rua tem uma história de vida. Muitos são brigados das famílias, precisam de uma reaproximação familiar. Outros encaminhados para clínicas de recuperação, porque tem vícios, inclusive em drogas pesadas, que são os perigos das ruas. Não é, Demorou? Que infelizmente acontece aí. As ruas têm esses riscos aí a todo momento. E essas pessoas que vivem nas ruas estão mais sujeitas a isso. Então, quando o Leandro entra na história, é para realmente mudar as vidas das pessoas. E isso só não acontece se o morador de rua não quiser. Isso mesmo. E atualmente o Leandro, ele paga do bolso dele, gente, a internação de seis pessoas em clínicas de reabilitação na cidade dele. E é um trabalho realmente incrível. Se você gostou, se você quiser ajudar o Leandro, entra lá no Instagram dele, no Instagram do projeto. Está aparecendo aí na tela para vocês. É o arroba Leandro Matias 1984. É isso mesmo. Parabéns, Leandro. Um beijo para você. Leandro está assistindo a gente pelo Facebook. Boa, Leandro. De Votorantim. De Votorantim. Não é? É, realmente de encher os olhos. Acho que não é a primeira vez que a gente mostra um projeto desse estilo, não é? Mas sempre que aparecem esses projetos, a gente faz questão de mostrar. Faz questão de mostrar, porque pode inspirar outras pessoas a terem a mesma ideia nas suas cidades e fazerem. Exatamente. E existem, infelizmente, moradores de rua em todo o país. Pessoas que precisam, de fato, que a gente estenda a mão e, de alguma forma, ajude essas pessoas a voltarem à sociedade de alguma forma, não é? E o Leandro faz isso brilhantemente na cidade de Votorantim. Isso mesmo. Demorou? Oi. É o seguinte, acho que agora é a hora da gente ir para o intervalo. Ah, é? Já? Vamos. É para passar? Rápido? É muito rápido, está com sede? Eu estou. Então nós vamos tomar uma água. A senhora de casa aproveita para tomar também e a gente volta rapidinho com o Família Bem Na Hora. Bem Na Hora de Volta ao vivo, 11 horas e 21 minutinhos. E eu quero falar com você sobre estilo e preço bom, que é o mesmo que 40 graus moda feminina. A 40 graus moda feminina é uma rede de lojas com unidades em Araçatuba, Birigui, Votoporanga, Rio Preto, Araraquara e Bauru. Por lá você encontra peças inspiradas nas últimas tendências da moda, acessórios, maquiagens, cosméticos. Ah, e toda semana chega novidade na 40 graus, como este look maravilhoso que eu estou usando. Faz parte da nova coleção da 40 graus. Essa calça pantalona, está vendo? A calça pantalona de R$ 79,90. E o conjunto dela que é essa camisa crópede. Lindo, né? Olha só, R$ 49,90. Eu achei maravilhoso e super estiloso. Deixa eu dar uma viradinha aqui para o Marquim mostrar. Mara, né? Fala a verdade. Tem mais, ó. Cliente 40 graus tem a vantagem de dividir as suas compras em até 6 vezes sem juros. Isso mesmo, 6 vezes sem juros. Então corre lá no Insta da 40 graus para ver outros looks ou aproveite e vá até uma loja física. 40 graus moda feminina, estilo e preço bom. E eu quero voltar a rebolativa. Nossa! Meu Deus, como ela está. Demorou? Oi, lindo. Quando você estava falando da 40 graus, chegou a mensagem do Detran para você. Deve ser multa. É multa. É multa, né? Sabe aonde eu recebi uma multa? Onde? Agora eu vou falar. Fala, ué. Chegou aí? No pontilhão de Santo Antônio do Aracanguá. O que você fez? Eu estava indo na casa do amigo lá. Ah, tá. Ah, tá. O farol do meu carro queimou, é sério. E você não percebeu? Não. Ai, não pode. Leva um multa. Tá certo, não pode. Não dá certo. Você já arrumou o farol? Lógico. Você não leva outro, né? Eu arrumei quando eu percebi, mas aí chegou agora a multa. Ei, meu Deus. Faz parte. Faz parte. Faz parte. Ô, gente, nós vamos agora abrir um espaço aqui no nosso Bem Na Hora, né? Para a família Bem Na Hora. E quem é que vai aparecer hoje aqui no Bem Na Hora, dona Demorou? Ah, tem muita gente. Tem adulto, tem criança. Tem até sorvete. Sorvete? Você gosta de sorvete, né? Ai, demorou. É uma das coisas que eu mais amo na vida. E tem casal. Eu também gosto de casal. Amor, ó. Tem amor. E hoje, ó. Aí eu falo de amor. Mas para mim amor tem tudo a ver com sorvete. É falar amor. Acontece isso. Para mim amor e sorvete é a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Quer me agradar, me dá sorvete. Dá sorvete. Então tá bom. Te dá amor que é um sorvete. E de chocolate, de preferência. Ó, os primeiros a aparecerem aqui. Já pode deixar essa música, Ronaldo? É o Giovanni e a Mariana de Gastão Vidigal. Os pombinhos, eles moram no sítio Abib. E os dois me contaram que sempre são ligadinhos no Bem Na Hora. Abraços para cada um de vocês. Abraços para todo mundo da sua cidade. Gastão Vidigal. A gente não vai lá fazer matéria, né, Flávio? Não, mas peraí. Não fomos aí. Aliás, eu fui faz muito tempo atrás. O que que tem ali? É gado? Olha o... Enche a tela. Olha o gado. Será que ele é rico? Demorou? Esse pode ser o Caetano da vida dela. Como pode existir o Caetano da sua? Ô, Giovanni, você não tem nenhum irmão não? É de vocês ou desses gados aí? Ah, demorou. Uma vez eu fui para Gastão Vidigal com o Marquinho, que está aí atrás da câmera, né, Marquinho? Lembra que nós fomos na represa que tem lá? Quase caí da represa. Eu entrei num lugar, da represa, tinha lodo. Você escorregou, lógico, né? Não cheguei a cair, mas que eu fiquei assim quase... Deu uma escorregadinha. Se o Marquinho não me pega, eu caía dentro do negócio. Podia ter deixado lá, Marquinho. Tô brincando, tô brincando. Eu vou te dar sorvete. Eu vou te dar sorvete. Ah, bom. Pronto. Ó, gente, olha que fofurinha a Marjorie Valentina. Não, olha isso aí. Dá vontade de esmagar? Ela tem seis meses de vida e ela mora no Rio Grande do Sul. Inclusive, a mamãe tá assistindo na cidade de Ibirubá. E ela assiste com a mamãe Cláudia e a irmãzinha Lorena. Um beijo pra vocês, viu? Mas eles assistem lá do Sul? Do Sul, pelo Facebook. Pelo Facebook? Pelo Facebook. Puxa vida, obrigado pela audiência aí, pessoal do Sul que tá acompanhando a gente, né? Né? É, claro. Gente, ó. Olha o Osmar de Fernandópolis. Olha só, presta atenção. Ah, meu Deus. Saboreando essa tacinha de sorvete. Uma tacinha honesta, né? Ele disse que tá sempre assistindo ao Bem Na Hora, chupando sorvete. Tomando sorvete. É? É. Demorou? Olha o tamanho da taça dele. Gente, numa... Ô, Jéssica, numa segunda-feira, um sorvete desse, a gente tenta se controlar. Eu acho que eu tomaria um sorvete agora antes do almoço. Eu tomaria antes e depois. Eu também. Ó, e a gente finaliza com o aniversariante de março. A Emily lá de Votoporanga, que fez 18 anos na semana passada. Saúde, Emily. Felicidades, que Deus te abençoe. 18 anos, Emily. 18 anos. Tá no auge, hein? 18 anos é o auge. Eu nem lembro quando eu fiz 18. Ah, agora você tá... Bom, não faz tanto tempo assim, demorou? Não, gente. Faz só mais de 18 anos. E, ó, posso falar uma coisa? Você disse que vai me dar sorvete, né? Vou. Então, agora eu vou te agradar. O seu auge está sendo agora, demorou. Isso aí, gente. Isso aí, o seu também. Depois dos 30, é o nosso auge. E eu quero mandar um beijo pra Gi Giovanni, estudante de jornalismo, que tá aqui assistindo a gente hoje, né? É isso. Primeiro ano, né, Gi? Começando a jornada. Tem como você agir aí? Aí, Gi. Vai aparecer a Gi. A Gi sentadinha, tá aqui, ó. É, a Gi é nossa telespectadora VIP, praticamente, né, Gi? Tá assistindo aqui de dentro do estúdio. Obrigado, Gi. Valeu, Gi. Bom, e você que quer participar do Família Bem na Hora, como é que você faz? Manda um zap pra gente. Essa pessoa maravilhosa que está aqui do meu lado seleciona as fotos e você aparece no Bem na Hora. Às vezes a pessoa demora pra responder, mas ela responde. Manda e alto, manda e alto. Manda e alto. Fique à vontade, faz o que você quiser. Mas o Bem na Hora de hoje está terminando, mas amanhã a gente vai mostrar um lugar onde os alunos podem se transformar em estrelas do balé. Isso mesmo, e amanhã tem Conselheira Sentimental. Mas agora você fica com a Jéssica Tabas e o SBT Interior, primeira edição. Até amanhã. Tchau. Até. É todo seu e nada meu, é todo seu E eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu, é todo seu E nada meu, é todo seu Avisa o próximo que não tem próximo depois de eu E aí